O Irã lançou 200 mísseis contra Israel. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela TV estatal iraniana. O exército israelense informou antes que o Irã havia lançado cerca de 180 mísseis contra o seu território, a maioria dos quais foram interceptados. O general Mohammed Bagheri, chefe do Estado-Maior do Exército Iraniano, advertiu que seu país vai bombardear toda a infraestrutura de Israel se for atacada em retaliação ao lançamento de mísseis contra o território israelense. Se o regime sionista, que atingiu a loucura e não é controlado pelos Estados Unidos e pela Europa, e quer continuar com tais crimes ou fazer um movimento contra a nossa soberania e a integridade territorial, a operação desta noite será repetida com maior intensidade e toda a infraestrutura do regime será alvo. Também nesta quarta-feira, Israel prometeu fazer o Irã pagar pelo disparo massivo de mísseis contra seu território. As ações de terça-feira do Irã foram o segundo ataque direto contra Israel na história. Armas hipersônicas foram usadas e civis israelenses precisaram procurar abrigos. Há relatos de pessoas feridas por estilhaços. E aí Obrigado.